Como alvo da ARS-9, pode haver acometimento de qualquer articulação que tenha membrana sinovial incluindo coluna cervical, C1 e C2, temporomandibular, cricoaritenoide, externoclavicular. O acometimento de coluna lombar, torácica e sacroileite não é esperado. Quando há um quadro de sinovite crônica na região atlantoaxial, C1 e C2, ocorre uma instabilidade ligamentar e, consequentemente, os pacientes podem vir a apresentar subluxação atlantoaxial e mielopatia. O cisto de Baker, cisto sinovial na fossa poplitea, não é um achado exclusivo da AR. Pode ser encontrado em qualquer paciente que tenha um quadro de sinovite crônica em joelhos com consequente formação do cisto. A rotura do mesmo pode causar uma clínica semelhante à de trombose venosa profunda e é preciso estar atento ao diagnóstico diferencial. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.